Lamento de um nordestino, vai! Essa é a minha história E a história de milhões Milhares de brasileiros Que são obrigados a deixar A sua terra, a sua família Em busca de sonhos Na cidade grande Lamento de um nordestino Só Deus sabe O quanto sofre o nordestino E vê seu sonho de menino Se acabando pelo ar Ele sofre Quando tem que ir embora A família toda chora Mas não pode mais ficar Entra no ônibus De coração partido Sabe que vai ser sofrido O mundo da desilusão Ele reza E pede pra Nossa Senhora Pregue a sua sorte agora Entregue a vida em suas mãos Eu sei que vou Vou pra São Paulo Mas vou deixando A minha fonte de alegria Deus, por favor Me dê trabalho E a esperança De poder Voltar um dia Ele chega Na cidade grande E vê O quanto é duro Pra vencer Começa logo a lembrar Lembra da mãe E do pai Que lá deixou Dos amigos Que ficou Esperando ele voltar Feliz daquele Que arranja um bom emprego E sobra um pouco de dinheiro Para o norte Ele mandar Triste do outro Que a vida É só sofrimento Ele tenta 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 Mas não consegue Trabalhar Eu sei que tô Tô em São Paulo Mas lá deixei A minha fonte De alegria De alegria Deus, por favor Me dê trabalho E a esperança De poder Voltar um dia Tô em São Paulo Mas vim pra cá Obrigado Sei que é um bom estado E muita gente Se dá bem Tô trabalhando E vou ficando Por aqui Mas não troco Meu Piauí Pila terra De ninguém Alô mamãe Alô papai Aqui vou bem Dê lembranças Pra meu bem E pra quem Perguntar por mim Vou enviando Uma caixinha Com presente Vai pelo seu Zé Vicente Da empresa Zaitapé Mirim Tô com saudade Com vontade De ir embora Mas não posso ir Agora Pois tenho Que trabalhar No mês de julho Eu de férias Vou sair Me aguarde por aí Porque vou lhe visitar Eu sei que tô Tô em São Paulo Mas lá deixei A minha fonte De alegria Deus por favor Eu só te peço A liberdade De te poder Voltar um dia Eu sei que tô Tô em São Paulo Mas lá deixei A minha fonte De alegria Deus por favor Eu só te peço A liberdade De te poder Voltar um dia Eu só te peço 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 Amém.